Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações. E como de lei tá sendo agora, o vídeo de final de semana, sempre estão sendo de receitas, então deixem aqui abaixo mais receitas, né? Eu vou tá tentando trazer algumas receitas e no vídeo anterior pedir pra mim fazer lasanha. É, muitas coisas, mas eu preferi fazer a lasanha porque era o que tava mais fácil pra mim poder comprar por aqui. Não liguem pelo meu cabelo tá com essa touca aqui, só tá desse jeito mesmo, porque tá, mas é normal o meu cabelo, é só pra manter ele mais baixo mesmo. E eu fiz a lasanha junto com vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá, né? Pessoal, antes de iniciar o vídeo aqui, eu queria mandar beijo pra duas pessoas aqui hoje, que é pra Pri Gonçalves, um beijão, ela é de Santa Catarina. Também pra Maria de Paula, ela mora em Pernambuco, então um beijão pra você, minha linda. Se vocês querem que eu mande beijo pra vocês nos próximos vídeos, deixa aí abaixo que eu vou tá pegando sempre duas pessoas e mandando beijo pra vocês aqui, tá bom? Pessoal, eu queria indicar pra vocês aqui o canalzinho da Maria Clara e do Pedro Miguel. Queria pedir que vocês viessem aqui e se inscrevessem, eu vou se inscrever aqui com certeza, porque a Lolo vai amar esse canal. E aí, eles trazem vários tipos de conteúdo, tá bom? Ó, de brincadeiras, tá? Esse é o nicho do canal deles. Olha aqui que fofura que eles são. Vou apresentar aqui pra vocês um pouquinho, né? Olha. A minha internet aqui tá meia ruim, mas, ó. Então, venha conhecer essas fofuras. Não tem como comentar, mas pode deixar bastante o like nos vídeos deles. E é isso aí, se inscreve, pessoal. Pra começar aqui, pessoal, eu vou usar esses dois coisas de peito de frango aqui e esses dois pedacinhos. Vou colocar tudo numa panela de pressão com sal, somente sal. E vou deixar cozinhar até eles derreter e desfiar. Pessoal, não liguem pro meu cabelo, tá? Mas, começando aqui. Primeira dica que eu vou dar pra vocês. Vocês viram que eu ia usar aquele frango. Então, eu cortei eles em pedacinho. Não liguem pra cor da minha panela, ele é assim mesmo. E aí, tem muita gente que não sabe, porque eu também não sabia. Mas, o que acontece? Pera aí, gente. Voltei. Eu também não sabia como derreter o frango, né? Pra ficar não como a gente queria. Aí, teve uma amiga minha que me ensinou. Então, eu seguro assim a panela, ó. Aí, aqui, como eu tive ela do fogo, não tem perigo. Mas, ó, a gente vai pegando ela e vai pegando assim. Tá? Você pode escorrer a água que tem dentro, tá? Eu escorri, mas não foi o suficiente. Você vai atrapalhando. Vai batendo bastante. E olha. Cozinhou bem, tá vendo? E também, ele vai chegando ao ponto que você quer. Então, façam isso aí com o de vocês, tá? Que eu vou escorrer o meu e volto com vocês. Ah, só mais uma dica, pessoal. Que eu aprendi. Se você lavou o seu frango, tudo bonitinho. E colocou já o frango temperado. Vai a pena você usar esse mesmo caldo do frango pra você colocar depois, na hora de pôr o molho. Que a gente precisa colocar um copo de água no molho diplomático. Então, vocês usam esse caldo pra você dar mais gosto. O meu frango, ele tá limpinho. Eu lavei ele. Eu coloco no micro-ondas antes de colocar pra cozinhar, né? Com vinagre. Eu lavo tudo certinho. Então, a minha água, ela tá limpinha, a água do frango. Ó. Ele ficou já no ponto que eu precisava. Então, vou aqui colocar uma bacia. Aliás, vai ficar aqui mesmo. E aí, eu vou começar aqui com vocês. O que que a gente vai usar? Deixa eu chegar vocês mais pra perto. E deixa eu tentar descer aqui. Olha. Aqui, eu vou usar meia tomate, meia cebola, dois dentes de alho. Aqui tem a massa, né? A massa de fazer a lasanha. Aqui tem o meu queijo. Aqui tem o meu pres... Acho que é presunto, acho que é. Isso mesmo, gente. Não sei falar o nome, não. Deixa eu ler aqui. Aqui tá escrito levíssimo, tá vendo? Mas é... Isso aqui é presunto... Isso aqui é mussarela, isso aqui é presunto. É isso mesmo. Aí, eu vou usar azeitão. Molho de tomate. Vou usar aqui requeijão. E vou usar milho. Tem gente que não gosta, mas na minha eu vou usar, tá bom? Eu só fiz uma vez, mas eu fiz com esses mesmos ingredientes e eu achei uma delícia. Então, o primeiro passo é... Eu vou pegar aqui uma panela, né? Vou pegar aqui a minha panela. Vou acender meu fogo. Deixa eu colocar vocês pra cá. Pra vocês me acompanharem aqui, né? Ó. Vou pôr aqui minha panela no fogo, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar vocês mais... Mais assim, né? Aqui dá pra ver certinho a panela. Então, vamos lá. Aqui vai tá a minha panela. Vou colocar um pouquinho de azeite. E vou colocar a minha cebola. Quando a minha cebola tiver quase assim, meia murchinha, eu acrescento o alho. Minha cebola já tá ficando murchinha, já tá dando aquele cheirinho, sabe? De cebola. Eu vou colocar o meu alho, né? E vou deixar aqui, ó. Resfogando. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui meu frango dentro da panela, né? Deixa eu colocar assim. Pra vocês verem melhor. Eu vou colocar todo o meu frango. Se sobrar de molho, depois não tem nada não. Mas eu quero fazer uma lasanha bem... Bem carnuda mesmo. Porque a minha forma é pequenininha, né? Olha. Misturar aqui. Aí aqui, o que que eu vou colocar de tempero? Meio caldo quinoa. Vocês põem se vocês quiserem, tá, pessoal? É... Não é obrigatório pôr. Cada um usa o tempero a gosto. O meu eu vou usar. Eu sei que vai ter muita gente pra não usar esse tempero, porque não faz bem. Mas... Pessoal, eu vou usar aqui na minha lasanha, porque eu quero que fique um gostinho bem legal. E... Pronto. Agora, se vocês assistirem, vocês vão ver que algumas põem orégano. Eu vou pôr um pouquinho. Eu vou pôr esse tomate de tomate, cebola e salsa, tá? Pôr aqui. Eu quase não. E eu vou pôr um pouquinho de colorau. E aqui no meio eu vou jogar a minha tomate. Vou mexer agora. Eu já coloquei sal no começo, né, quando eu cozinhei o frango. Então, o que que eu vou olhar? Se o meu frango está bom de sal, depois que eu fizer todo o procedimento. Como eu vou usar a mesma água que eu cozinhei o frango, pode ser que aquela água já esteja salgada o suficiente pra não precisar pôr mais sal. Então, o meu frango, ele ficou assim. Agora eu vou vir com a minha azeitona e o meu milho. Então, pessoal, ó, tá vendo? Eu vou usar duas colheres de azeitona e cinco colheres de milho, tá? Por quê? Porque eu não vou pôr tanta azeitona, não, pra não ficar muito gosto de azeitona e perder o sabor das outras coisas. Então, deixa eu aqui, ó, mexer mais uma vez. Mexendo aqui, ó, deixa eu ver o gosto. Ó, delícia! Agora eu vou pôr um extrato de molho, né, inteiro. Esse aqui, ele é bem grossinho. Pega ali, neném, pra mim, que ela acordou. Pôr um inteiro, vou mexer. E aí, é nessa hora que eu ia precisar pôr água, né, pôr um copo de ar. Mas eu vou colocar água que eu cozinhei o frango, tá? Eu cozinhei um frango com um pouquinho de alecrim e sal. Então, eu vou jogar a minha aguinha aqui. Já vai ser o suficiente, tá? Desculpa se vocês veem caindo aí pro lado, é que a panela acaba sendo meio pequeno. Eu não sei se é eu que sou avoroçada pra mexer. Então, eu acho que tá bom, tá bom, pessoal? De água ali. Então, eu vou deixar aqui só pra curtir mesmo o temperinho. Não vou deixar cozinhar, até porque mesmo meu frango já tá cozinhado. Enquanto isso, vamos vir pra cá. Vou colocar a minha forma aqui, né? E aqui, junto com vocês, eu vou pegar a minha água morna. Não precisa, a massa não indica isso. Eu que gosto de fazer pra minha massa não ficar seca. Mas na massa mesmo, não indica fazer isso, tá? Mas é uma dica que eu dou pra vocês. Se quiserem fazer, fazer porque fica bom. Então, aqui tá a minha forma. O meu frango começou a levantar uns bolinhos, já tá bom também. Porque ele já estava cozido. Vou lavar a minha mão novamente. E vou colocar o meu forno pra ir pré-aquecendo. Pronto. Já coloquei meu forno pra pré-aquecer. Vou abrir aqui a minha massa. Aí, aqui tá a minha massa. Eu vou melar primeiro a minha forma. Deixa eu pôr muito pra cá. Pra vocês verem bem o que eu tô fazendo. Tem gente que não põe o franguinho, né? Eu vou pôr. Porque como a minha... A minha travessa é pequenininha, eu não vou usar todo esse molho dentro da massa, né? Mas é só pra molhar mesmo, tá, pessoal? Só pra molhar mesmo o fundo da travessa pra grudar aqui as coisas bem, né? Então, pronto. Primeiro, eu vou pegar aqui a massa. Eu gosto de molhar ela aqui na água morna. A minha massa. Porque ela não fica seca. Acho que assim ela vai sair melhor. Então, eu vou pôr ela aqui. Não deixa... Nem deixa tempo, tá, pessoal? Porque ela já fica meio assim, meio molinha, meio sequinha. Então, já dá, né? Aqui, que eu vou pegar só uma. E vou dividir ao meio. Então, é isso. Agora eu venho com o meu frango aqui em cima. E não pode. Essa é a segunda vez, gente, que eu faço lavanha. Vocês desminuem se a forma de vocês forem maior, porque dá pra fazer bastante camada esse frango. Aqui, eu vou pegar a minha... E vou pôr aqui também o meu queijo. E aí Aí aqui, eu vou pôr aqui uma gotinha de requeijão, tá, pessoal? Vocês só põem se vocês quiserem. Mais, quanto mais, quanto mais coisinha assim vocês forem, fica bem cremosa. Vocês vão ver na hora que eu partir no final. Aqui, eu vou vim com a massa novamente. Vim com a massa aqui. Aí, dessa vez, eu vou pôr mais pra cá, Márcia. Não vou pôr lá no... Encostadinha no meio, não. Porque a outra de baixo eu já pus. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. Vou cortar uma aqui no meio, pra pôr na beirada. Se vocês quiserem, não precisa cortar, gente. Essas daqui, ó. Tá? Então, aqui, de novo, eu vou vim com esse restante de frango meu que sobrou aqui. Vou jogar aqui na... Na... Ele todo. Vou espalhar... Tudo aqui. Só que, dessa vez, eu não vou pôr tanto requeijão. Eu só vou jogar uns pouquinho assim. Por cima, tá? Porque a última camada, eu não vou pôr depois do queijo. Tá bom. Aqui vem o coisinho. E o queijo, novamente. Deu certinho, meu queridinho. No total, foram oito fatias de cada um que foi usado aqui nessa forma, tá bom? E agora, eu vou pegar aqui a minha lasanha e já vou levar pro forno. Porque... Meu forno já tá ali pré-aquecido. Então, vamos levar. O meu forno tá em mais ou menos 180, tá bom? Ela vai ficar ali mais ou menos uns 20 minutos. Assim que terminar, eu volto com vocês. Ó, pessoal. Já saiu minha lasanha. Ficou desse jeito. Vou cortar aqui, pra vocês darem uma olhada. Ó, pessoal. Vou cortar aqui. Essa gostosura. 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 Não. Minha. Não, é da Heloísa. Ela tirou. Ó. Ó, pessoal. Desculpa que eu tava conversando com a minha madrinha. Eu vou tentar tirar aqui, hein. Tentar. Porque eu sou meio... Chocinha. Bora. Tá vendo? Já dá pra ver. Ficou uma lasanha bem cremosa. Vamos lá. Deixa eu pegar um gato. Nunca vi ninguém comer de colher. Nunca vi ninguém comer lasanha de colher. Pelo menos... O Danilo come. Olha aqui, gente. Ficou bem recheadinha, tá? Eu vou comer esse pedacinho, mas eu sei que eu não vou poder exagerar na dose. Tá tão quente. Pera aí. Ficou muito bom, pessoal. Vale a pena fazer aí. Vamos. A receita foi essa. Beijo e até os próximos vídeos.